Vai ser difícil, você enver a vela de novo. Um bate-papo agora especial com o zagueiro, que é um exemplo de superação pra muita gente. O Lauro Lopes conversou com o Dedé, que abre o jogo. Já são quase cinco anos de cruzeiro. E nesse tempo, né, Dedé? Passou por muita coisa, o bicampeonato brasileiro, jogando em alto nível, no auge da carreira. Mas aí vieram lesões que, infelizmente, te tiraram durante um bom tempo dos gramados. O que esse processo todo, Dedé, nesse tempo de cruzeiro, te tornou o melhor profissional e também como ser humano? Ah, cara, foram cinco anos de... são quatro anos, quase cinco, mas tá próximo, né, de fazer o quinto. Apesar das lesões que eu tive entre 2014 e 2017, eu tive muitas pessoas boas que conquistei aqui. Que me deram muito apoio. Eu acho que são essas coisas que a gente tenta levar pra vida. Patrícia e Gabriel, esposa e filho, quantos eles foram importantes nesse processo todo? Minha esposa foi de suma importância. E logo no outro ano, que eu fiz uma nova cirurgia, nasceu meu filho. Então, foi no momento certo, onde era pra ser a tristeza, ver a alegria. Então, Deus foi maravilhoso nesse momento. E minha esposa, fundamental, junto com meu filho, pra que eu tivesse uma evolução com sucesso e uma cabeça no lugar. Ah, quanto boa, ali que eu tive a oportunidade de escutar meu nome, dentro de campo, não fora, né. Eu ia falar um filme de tudo que eu me lesionei, mas sim, era uma vontade grande de ter meu nome gritado de novo. Não por vaidade, mas sim porque eu ouvi muitas coisas fora do estádio. Eu ia mais, tava indo pra torcer e graças a Deus eu consegui estar em campo. Que é o meu lugar, é o lugar que eu mais gosto de ficar. Sou apaixonado pela minha profissão e sou feliz demais aqui no Cruzeiro. Como é que tá essa disputa concorrida na Zaga Celeste aí, sabendo que tem grandes companheiros e grandes zagueiros? Ah, eu nem penso, nem penso em titularidade, tem que passar, tem que jogar. Não, eu tô pensando em manter o meu foco na minha condição física, no meu trabalho, melhorar cada dia, cada quesito que eu acho que eu preciso melhorar. Eu acho que a Zaga tá bem servida, mas o meu objetivo maior é estar preparado pra quando tiver uma oportunidade. Você, além de muito benéfico, lógico, jogando, pela qualidade em campo, também faz muito bem ao grupo. E no vestiário, dizem que as piadas do Dedé não são tão engraçadas assim. Isso é calúnia, Dedé, como é que é? É porque eu gosto dessa sem graça mesmo. Faz parte? Eu acho que as sem graça são as melhores. Não, mas é momento ali, a gente tenta tirar a tensão, né, da concentração, tirar a tensão do jogo. Tô brincando com a galera, mas a gente brinca com quem dá liberdade, assim, sabe? E com quem a gente gosta. Agradeço a vocês aí pela oportunidade de estar falando. E vai dar tudo certo, além de tudo, tô me sentindo muito bem e feliz com essa minha volta. E vai dar tudo certo.